Oi, boa tarde pra você, boa tarde Heloísa. Boa tarde Mariana e pra você que nos acompanha nesta quinta-feira, hoje é dia 5 de agosto. Nesse mesmo dia, em 1932, há 89 anos, era instalado o Tribunal Regional Eleitoral do RN. A primeira sessão aconteceu na Rua da Conceição, onde hoje fica o Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Vamos aos destaques do dia. Comércio espera a injeção de 50 milhões de reais na economia potiguar até o Dia dos Pais. Novo decreto do Governo do Estado flexibiliza o funcionamento dos estabelecimentos. O Estado distribui hoje mais de 60 mil doses de vacinas contra a Covid para os municípios. Mossoró suspende a aplicação da primeira dose hoje por falta de estoque. Natal começou o dia de vacinação com apenas 2 mil doses. CPI da Covid é aberta na Assembleia Legislativa e 22 pessoas deverão ser ouvidas, entre elas o secretário-executivo do consórcio Nordeste, Carlos Gabbas. Morte do filho da cantora Valkyria Santos levanta alerta sobre o uso das redes sociais por crianças e adolescentes. E ainda a expectativa pelo jogo da volta de ABC e Flamengo hoje à noite na Arena das Dudas. O RN está no ar. Uma das datas mais importantes do ano, né Mari, no calendário aí do comércio, é o Dia dos Pais, que está se aproximando e representa aí essa nova onda de otimismo, né? Principalmente para quem trabalha aí com vendas e que tem e sofreu bastante durante essa pandemia. Pois é, a expectativa da FEComércio é de que sejam injetados na economia de todo o Estado 50 milhões de reais. As ruas da Cidade Alta, praticamente desertas no ano passado por causa da pandemia de Covid-19, começam agora a ganhar vida, com a gradual retomada do comércio. O Dia dos Pais promete boas vendas. O medo começa a dar lugar ao otimismo. O ano passado foi bem difícil porque estávamos ainda com muitas restrições, né? E as pessoas também estavam com medo de sair de casa, de ir para a rua, porque ainda não tinham sido vacinadas, com medo de pegar o vírus, né? O que se vê nas ruas consolida as boas projeções feitas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte. A expectativa é muito boa, visto que todas as lojas já estão abertas, funcionando. A nossa pesquisa está dando um percentual de 22% de acréscimo nas vendas em Natal e 27% em Mossoró. Graças a Deus, esse ano as vendas estão bem melhores, bem melhores mesmo. Depois que começou a vacinação, o pessoal está saindo mais e está bem melhor do que o ano passado. As compras do comércio de rua são preferência para 32% dos consumidores, segundo a Fé Comércio. Esse é o caso da cuidadora Marlene Germano. Vou gastar uns 350, pretendo, mais ou menos. Com o avanço da vacinação e queda no número de internações, o governo do RN anunciou essa semana a flexibilização de medidas restritivas. Até setembro, o comércio poderá ficar com 100% de ocupação. O decreto flexibiliza o horário dos restaurantes, ele flexibiliza o número de pessoas que permanecerão nos estabelecimentos, que era 50%, passa para 70%. O horário do restaurante que vai até uma hora, de 5 a 1 hora da manhã. Mas isso com uma graduação, até o final do mês de setembro, está aberto o restaurante em todos os horários, que eles têm que pretenderem, e os estabelecimentos funcionarem com 100% das suas ocupações. Esse novo decreto estadual foi publicado hoje e prorroga até o dia 16 de setembro as medidas de prevenção à Covid aqui no Estado. Mas ele traz algumas novidades. A partir de agora, não é mais obrigatório aferir a temperatura nos estabelecimentos. Vamos ver mais detalhes do decreto e outras notícias do dia. O horário do restaurante é o horário dos restaurantes. passam de dois para até oito artistas. A Secretaria de Saúde do Estado estuda instalar no aeroporto de São Gonçalo um posto de testagem voluntária. A proposta é oferecer testes rápidos contra a Covid para os passageiros que chegam. E caso dê positivo, a pessoa é isolada para fazer um RT-PCR. A CESAP avalia a possibilidade de fazer ainda o sequenciamento do coronavírus nos passageiros infectados para rastrear as cepas circulantes. A ação tem parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, Inframérica e a Anvisa. Uma paciente potiguar de 31 anos internada com Covid em maio conseguiu uma vaga SUS no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e deve ser transferida até o fim de semana. Ela está há dois meses em ECMO, com pulmão artificial, sem sucesso e precisa de um transplante pulmonar. Ela será listada em primeiro lugar na fila nacional para o procedimento. A família está em campanha para arrecadar recursos, já que o marido desempregado precisa morar na capital paulista durante o tratamento, que pode levar até um ano. Boa sorte para a paciente, Ana Raiane. Vamos falar agora de vacinação? Natal começou o dia com apenas 2 mil doses de vacinas contra Covid em estoque. Por isso, hoje a capital concentra a aplicação da primeira dose da vacina somente em dois locais, no Shopping Via Direta e no Ginásio Nélio Dias. Já quem procura a segunda dose pode ir até uma das 35 salas de vacinação ou ainda nos drives do Palácio dos Esportes e do SESI. Após a distribuição das doses, hoje a tarde, que deve ser feita pela Secretaria de Saúde aqui do Estado, a partir da 1h da tarde, é que a Prefeitura de Natal deve anunciar a ampliação da faixa etária do público-alvo, que até ontem era de 28 anos. O Estado anunciou que vai distribuir, hoje, mais de 46 mil vacinas para a primeira dose, sendo 9 mil 480 da Coronavac e 37 mil 452 da Pfizer. Outras 15 mil 770 doses de Coronavac serão encaminhadas para a segunda dose. O total aí de doses a serem distribuídas, hoje, pelo Estado, é de 62 mil 702 vacinas. Natal vacinando aí apenas dois drives com a D1, isso significa o quê? Muitas filas, né? No Via Direta estava aquela fila na rua, mas com a organização da STTU. Então, a gente vai ver agora como é que está a situação, de acordo com a última atualização aí, há cerca de 20 minutos. No Nélio Dias, a fila intensa, que é um dos pontos, realmente. E no Via Direta também continua muita fila nesses dois pontos para a D1. Palácio dos Esportes, fila moderada e no Nélio Dias, para a gripe sem fila. Covid também no SESI, com pouca fila, lembrando que o SESI é apenas para a D2. Para pedestre, fila intensa apenas no Shopping Via Direta, que a gente vê que realmente é o ponto que tem maior procura por parte da população. E olha, em Mossoró, a aplicação da primeira dose foi suspensa hoje pela manhã, porque os estoques esgotaram. Mas com a chegada de mais vacinas, a Secretaria de Saúde diz que pretende retomar a aplicação da D1. Só amanhã pela manhã é, Mário, que eles confirmaram a informação. Só amanhã pela manhã, porque como vai começar a distribuir a 1h da tarde, daqui que chega em Mossoró e organiza, já é o tempo de ter acabado a vacinação por hoje. Isso, apesar de todo o mutirão que eles realizam, com a ajuda de vários órgãos de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Para chegar o mais rápido possível. Mas daqui para lá ainda tem um chãozinho, então só amanhã deve ser retomada. Em São Gonçalo do Amarante, estão vacinando pessoas com 25 anos com agendamento. Só não é necessário agendar para quem vai tomar a segunda dose. Em Parnamirim, o público geral está em 28 anos sem comorbidades e industriários a partir dos 20 anos de idade. E a gente agora no BORRN, já que a taxa de ocupação de leitos críticos está aí abaixo dos 40%, a gente mostrava todos os dias, mas como a situação está melhor, a gente vai passar a dar agora o número de vacinados no Estado, tentar passar essas informações diariamente para vocês. E a gente tem até o momento, de acordo com dados oficiais da Secretaria de Saúde do Estado, que temos 23% do público-alvo, as pessoas acima de 18 anos, porque abaixo disso ainda não começamos a vacinar, estão totalmente imunizados. 23% dos potiguares acima de 18 anos estão com as duas doses. E com pelo menos uma dose, temos 61% dos adultos do Rio Grande do Norte vacinados, segundo o portal RN Mais Vacina. Pronto, agora a gente vai fazer uma pausa, né Mari, bem rapidinho. E depois do intervalo, a gente traz esse alerta, né, que está aí em todos os pais com medo, por conta das redes sociais, após a morte do filho de 16 anos, da cantora Valquíria Santos. Ele publicou um vídeo nas redes sociais, sofreu inclusive ataques homofóbicos, e aí acabou falecendo, ela está transtornada, não conseguiu nem participar ali da despedida do filho dela. Exatamente, a gente também vai trazer informações sobre a CPI da Covid, aqui no Estado, foi instalada oficialmente ontem, e também tem o comentário de volta do Itamar Siria, comentarista esportivo, para falar sobre o jogo de volta, o segundo jogo entre ABC e Flamengo, que acontece hoje na Arena das Dunas. Até já! Foi aberta oficialmente na Assembleia Legislativa, CPI que pretende investigar os contratos do governo do Estado durante a pandemia. Os trabalhos da CPI da Covid na Assembleia serão conduzidos às quartas e quintas-feiras, logo após as sessões ordinárias. A comissão vai analisar 12 contratos firmados pelo governo do Estado com fornecedores de produtos e serviços durante a pandemia. Foram solicitados, basicamente, aos órgãos de fiscalização cópias de investigações ou de procedimentos acerca dos 12 contratos suspeitos, que são investigados pela CPI, a íntegra dos 12 contratos à Secretaria de Saúde, e foi pedido em alguns processos comprovação de entrega dos materiais, em especial nos processos de compra de EPIs e no processo de compra de saco do lixo. E diversas pessoas foram chamadas, convocadas, no contrato do consórcio nordeste dos respiradores, no escândalo dos respiradores fantasmas, no contrato de compra de EPIs, dos sacos de lixo e de reagentes. O líder do governo na Assembleia, deputado Francisco do PT, será o relator da CPI. Ontem, o parlamentar lembrou que os mesmos contratos já foram auditados por órgãos fiscalizadores. Vários desses contratos, inclusive, já foram investigados por órgãos de controle externo, Ministério Público do Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, CGU, e até agora, obviamente, não foi levantado nenhum indício mais forte de que tenha havido algum tipo de desvio do dinheiro público praticado de forma dolosa, intencional, pelo governo do Estado. No caso do consórcio dos respiradores, inclusive, os Estados foram vítimas de um golpe. E os Estados estão litigando na Justiça para reaver esse dinheiro. Também ontem, aconteceu a segunda tentativa de começar a colher os depoimentos de convocados de uma outra CPI, a da Arena das Dunas. O primeiro depoimento da comissão não pode ser realizado na última terça-feira por falta de quórum, o que se repetiu ontem. Infelizmente, mais uma vez, o presidente da CPI não compareceu a uma oitiva que estava marcada, que inclusive foi deliberada em reunião da comissão parlamentar de inquérito da Arena das Dunas, dia 14 de julho, de que o auditor de controle interno da Control estaria aqui, doutor Marcos José Moura Fernandes, e o depoimento veio, nos colocou inclusive na situação de constrangimento, mais uma vez, estiveram aqui presente e o deputado Kleber, mas infelizmente, com a ausência do presidente, não é possível colher depoimento. Vamos aguardar a reunião ordinária da comissão, que é na próxima terça-feira, às 15h30, para que a gente possa tomar as devidas providências. Se o presidente e os demais não quiserem fazer parte da CPI, vamos convidar os suplentes ou outros deputados que queiram, mas que o Rio Grande do Norte precisa ter as respostas ao qual a CPI foi instalada. A partir de agora, as duas CPIs vão ouvir os envolvidos e juntar informações para formular relatórios que, ao final, serão entregues ao Ministério Público do Estado. A CPI da Covid-19 deve começar tomando os depoimentos de 22 pessoas, como o secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, além de empresários e servidores da Secretaria de Saúde aqui do Estado. A tragédia envolvendo o filho da cantora Valquíria Santos aqui do Estado tem levantado em todo o país um alerta sobre o uso das redes sociais e até que ponto isso pode afetar a vida das nossas famílias. O filho de Valquíria, o Lucas Santos, um adolescente de 16 anos, foi encontrado morto em casa na última terça-feira depois de sofrer ataques nas redes sociais. No vídeo que desencadeou uma onda de críticas, Lucas Santos, filho da cantora de forró Valquíria Santos, aparece com um amigo brincando. Pouco tempo depois da postagem, o adolescente, que tinha 16 anos, começou a receber muitas críticas e comentários maldosos a respeito da publicação. Pouco tempo depois, Lucas ainda voltou à rede social para se justificar a respeito da publicação. Eu só vim aqui para explicar direito o que aconteceu naquele vídeo com meu amigo. Nós dois somos apenas amigos e que somos héteros. Na manhã de ontem, Lucas foi encontrado morto dentro do próprio quarto. Poucas horas após a morte do filho, a cantora Valquíria Santos postou um desabafo nas redes sociais sobre a violência dos comentários e a agressividade dos haters. Achou que as pessoas iriam achar engraçado, né? Mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele. Na manhã desta quarta-feira, Lucas Santos foi sepultado em um cemitério na região metropolitana de Natal. O que eu quero é, a partir de hoje, eu tentar fazer com que outros jovens não façam o que ele fez e para que outras famílias não passem pelo que a gente está passando. A psicóloga especialista em educação, Roseli Sayão, explica a importância de monitorar as redes sociais de crianças e adolescentes. É muito importante que o adolescente tenha diálogo com um adulto de confiança. Podem ser os pais, seria ótimo que fossem os pais. Então pode ser um tio, uma tia, às vezes até um amigo da família. Mas ele precisa de alguém em quem ele confie, né? Para conversar a respeito de que julgamento nós teremos sempre, seja na vida real quanto na vida virtual. É preciso chegar e falar, eu li tal comentário lá do seu post, você leu esse comentário, o que você sentiu, você achou legal, você faria esse comentário? Então nós precisamos dizer para ele que ele é julgado o tempo todo, muitas vezes esse julgamento vai vir com virulência, e também que ele também pode afetar os outros. É importante discutir essa via de mão dupla, né? Não só que ele vai sofrer julgamento, mas que ele mesmo vai julgar. E como monitorar, né, Mário, uma criança ou um adolescente, 24 horas, principalmente o adolescente, né, que tem mais autonomia nas redes sociais? É muito difícil, né? Muito difícil, porque a gente dá esse celular para essas crianças e adolescentes e não tem como ficar vendo o tempo todo o que é que eles estão fazendo, né? Inclusive a gente lembrou aqui do caso daquela mãe em São Paulo que apagou a conta da filha de 14 anos, ela já tinha aí 2 milhões de seguidores, justamente para proteger a saúde mental da filha, né? Que ela estava vendo que estava tomando uma dimensão aí meio doentia, viciante, foi muito criticada, mas também muito elogiada. E aí fica esse alerta também, eu que tenho uma criança, um menino de 6 anos em casa, não só os adolescentes, as crianças, como já tem acesso, né, o nosso celular, a gente dá às vezes para entreter, para assistir um filme, elas às vezes têm acesso à loja de aplicativos e baixam jogos aparentemente inocentes, aparentemente infantis, mas dê um Google, às vezes você dá um Google, faz uma pesquisa na internet com o nome do jogo para ver o que é que se fala, o que é que às vezes outros pais estão falando em fóruns, até reportagens de denúncias sobre alguns desses jogos, porque muitos, eu já flagrei um deles, que era aparentemente um joguinho infantil, um desenho animado, mas que possuía um chat, e aí nesse chat entra qualquer pessoa, então entra um adulto, e aí você tem casos de pedofilia, e por aí vai, né, vários tipos de crimes cibernéticos podem acontecer envolvendo aí as nossas crianças, então tem que conversar, acho que é o diálogo franco com elas. Constantemente, né. E monitorar também na medida do possível, né. É, tentar controlar isso aí, porque realmente a gente está vendo que é perigoso. Agora a gente vai falar de esporte, né? Isso, vamos para o futebol, porque, afinal, o ABC faz um jogo super importante hoje, né, na Arena das Dunas, às nove e meia da noite, contra o Flamengo. É o jogo da volta. Primeiro jogo, não teve um resultado lá muito bom, né? O ABC levou de goleada aí do Flamengo 6 a 0, e é tanto que o Flamengo trouxe para Natal, né, só os garotos, o time reserva, nem o técnico Renato Gaúcho veio, mas, de toda forma, é um jogo importante aí para o nosso ABC, né? Quem vai comentar está de volta aqui ao Bora RN, a gente tem muito orgulho de chamar ele, Itamar Siria, com jornalista, comentarista. A gente quer saber, então, Itamar, qual o papel do ABC, o que é que pode ser feito hoje desse jogo de volta aqui na Arena das Dunas? Boa tarde. Boa tarde, Itamar. Boa tarde, meninas. Boa tarde, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores, né, que acompanham a gente aqui na bande. Olha, meninas, não é tão juvenil assim, não, o time do Flamengo, viu? Olha só, o Michael veio, o Vitinho veio, o Pedro veio, Pedro é a seleção brasileira, né? Vitinho é a maior contratação da história do Flamengo em termos de dinheiro, e o Michael foi a maior contratação do Flamengo em nível nacional. Então, assim, é um time mais ou menos misturado. O Renato não veio, e eu considero até um desrespeito do próprio Renato em relação a esses jogadores que vieram, né? Ele tinha que vir aqui ver o seu time jogar. Ah, vou ficar analisando pela televisão. Que conversa? Tique-taque. Acho que o Renato foi extremamente desrespeitoso, não com a ABC, não com a torcida portuguesa, mas com os jogadores do time do Flamengo. Agora, o que a ABC pode fazer? É muito difícil, meninas. O resultado lá foi complicado. Tomar de seis, né? Tomar de seis, para fazer seis aqui para levar para os pênaltis, ou sete para passar, não vou dizer que é impossível, porque eu já vi muita gente cair nessa brincadeira de dizer se o time ganhar, um camelo passa no buraco da agulha. Eu não vou nessa. Mas, mas, mas é muito difícil, né? A diferença técnica é muito grande, financeira é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo, só de sócio-torcedor esse ano, já levou nove milhões de reais. 75 milhões, vocês estavam falando aí de redes sociais, o Flamengo ganhou com redes sociais 75 milhões de reais só nessa brincadeira. Então, quando a gente ganha, o ABC ganhou, não nesse campeonato, cinco milhões de reais de premiação nessa Copa do Brasil. E aí, sabe o que é bom fazer, meninas? É terminar com orgulho. Eu aprendi com o meu pai que tudo que você começa, é bom você terminar com alto e vez. Ah, um contrato, uma sociedade, um relacionamento, é bom você terminar de boa. Então, o que o ABC fez? O ABC tem o melhor campeonato até agora, não em resultados, mas o ABC eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. O ABC fez aquele jogo contra a Chapecoense histórico, eliminou a Chapecoense e ganhou cinco milhões de reais. Então, nada melhor do que terminar com alto e vez. Ah, preciso ganhar? mas jogar bola. O ABC não jogou nada no Rio de Janeiro. Então, eu acho que jogar bola hoje, aqui em Natal, nove e meia, é o mínimo que o ABC pode fazer para dar de presente para o seu torcedor. Uma lição do futebol para a vida, né, Mari? Então, terminar aí com honra, levou de goleada, mas tem que estar lá, presente e terminar, não perder para o W.O., né, Mari? É, para o W.O. não, como diz aquele áudio, né? Mas é isso, boa sorte para o ABC hoje. Itamar, e você vai estar acompanhando? Nove horas, a gente entra no ar com a Jovem Pan News com a Tribuna do Norte e nove e meia, começa o jogo ao vivo para todo mundo assistir. Muito bem, muito obrigada, Itamar. Bom jogo aí, boa cobertura para você. Amanhã a gente aumenta aqui o resultado. É isso, vamos ficando por aqui. Fique agora com Espaço Cidadão em Robson Carvalho. Até amanhã. Até amanhã.